Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com os orixás, vídeo novos todos os dias no canal. Oração a Santa Marta pelo retorno da pessoa amada. Santa Marta é invocada para resolver todos os problemas que dizem respeito ao lar e para alcançar a harmonia entre os membros da família. Se você tem problemas com seu cônjuge ou companheiro, vá à Santa Marta, ela é a padroeira dos casos mais difíceis e sempre foi invocada para assuntos de amor porque é muito milagrosa e sempre ajuda quem precisa. Faça esta oração com muita fé e esperança e com certeza receberá uma solução rápida para o que te faz sofrer e recuperará a pessoa que tanto ama. Oração pelo retorno da pessoa amada. Minha amável protetora, gloriosa Santa Marta. Que você teve a maravilhosa fortuna. Conhecer Jesus pessoalmente em suas obras. Feitos, palavras e milagres. E que em sua casa e coração amoroso você o abrigou. Com imensa alegria e complacência. Eu te imploro, me dê alívio e conforto em minha tristeza. Por favor, corrija minhas muitas tristezas e aflições. Pegue-me, eu imploro com muita humildade e cheio de esperança. Que a pessoa que tanto sinto falta e desejo. Diga o nome da pessoa que você quer pegar. Venha a mim sem demora e me dê seu amor. Continuar lendo. Fazei com que a felicidade e a tranquilidade voltem ao meu coração. Que as lágrimas, tristezas e ausências ficam para trás. Que a pessoa que eu tanto amo volte rendida a mim. Faça só por mim e não pense em mais ninguém. E que nossa relação dure para sempre. Bem-aventurada Santa Marta, Santa dos Impossíveis. Santo cheio de caridade e serviço aos outros. Tuque com a Santíssima Virgem Maria. Você viveu a alegria e a dor. Peça a Santa Senhora que me dê seus favores. Rogo-lhe que seja mediador diante de seu filho, meu Senhor. E remediar esses meus problemas urgentes. Que me impedem de estar com a pessoa que tanto amo. Pergunte aqui o que tanto deseja obter. Por mediação da milagrosa Santa Marta. Bem-aventurada Santa Marta, misericordiosa Santa Marta. Você que foi forte durante toda a sua vida. E com coragem dominaste as adversidades. Faça-me. Também ser vitorioso. E possa viver em amor, felicidade e paz. Venha a mim e resolva minha grande necessidade em breve. Pelo amor que tiveste por Jesus Cristo. Peço-te com fervor, querida Santa Marta. Não me esqueça, me dê sua ajuda. Ore por mim e minha família, traga-nos felicidade. Ensina-nos a ser caridosos como forte. E nos tornar pessoas melhores em geral. Para que não nos desviemos de Deus. Eu te peço por Jesus Cristo, nosso único Senhor. A quem seja o louvor e a glória. E a ação de graças para sempre. Amém? Rezar com fervor três pais nossos e três glórias. Você tem que repetir a oração e orações. Por três dias consecutivos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com sete amigos, para ajudar o canal a levar a palavra de Deus e dos orixás para todo o Brasil. Obrigado.